Em Itabuna teve polêmica, teve provocação, reclamação, garrafada e artilheiro mantendo a média. Mais uma vez o Itabuna perdeu e o Vitória voltou a vencer. Torcedores do Vitória e do Itabuna ficaram lado a lado na arquibancada, mas a rivalidade ninguém esqueceu. Ah, e a data também não, viu? É o primeiro de abril, verdadeiro, 3x1, meu dragão do sul. É o dia da mentira, né? O 5x0 Vitória hoje. De verdade também foi aquela secadinha básica tricolor pra cima dos rubro-negros. O Bahia é o cara mais lida também, arrumou o título aí. Aos 9 minutos o goleiro Xande quase dá um gol de bandeja pro Vitória. Pouco depois foi a vez do auxiliar de Jauma Silva Ferreira Júnior. Ele falha ao marcar impedimento neste lance, anulando o gol legítimo do atacante Fernando do Itabuna. A bola foi gol limpo, então acho que a gente não merece essa situação. A situação ficou pior pro time da casa aos 28 minutos. Marquinhos limpa a jogada e bate colocado no canto. Vitória na frente, 1x0. No finzinho do primeiro tempo, Marquinhos ainda chegou perto de fazer mais um. Xande não segura o chute, a bola bate na trave e volta nas mãos do goleiro do Itabuna. A última vez em que o Vitória venceu o Itabuna aqui no estádio Luiz Vena Filho foi no Campeonato Baiano de 2009 por 4x0. Um dos gols daquele jogo de Neto Baiano que voltou do intervalo disposto a manter a média. No cruzamento de Pedro Ken, o artilheiro sobe e faz de cabeça o segundo do Vitória, 23º dele no Baiana 1. O Leão ainda teve oportunidade de ampliar com Giovani esta cobrança de falta que acertou a trave. Em seguida, mais um lance polêmico no ataque do Itabuna. Mais um gol anulado pela marcação de um impedimento em cima de Fernando. Revoltado, um torcedor vestindo o uniforme do Fluminense do Rio invadiu o gramado e partiu para cima do assistente Luiz Carlos Silva Teixeira. Jogo interrompido, polícia em campo, no meio da torcida camisas do Itabuna sendo queimadas. E um jogador reserva do time da casa ainda foi atingido por uma garrafa jogada da arquibancada. Depois do susto, tudo bem com o Guga e a partida seguiu com pressão rubro-negra. Neto Baiano teve pelo menos mais três oportunidades de marcar, mas terminou assim. Itabuna 0, vitória 2. Foi uma boa vitória, até porque nós viemos de uma derrota e um empate. Essa vitória aqui hoje foi muito importante, até para o nosso posicionamento na tabela do campeonato.